Fogo forte. As chamas consumiam o carro. A vizinhança se juntou para registrar o fato. O bombeiro está apagando fogo agora. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente controlou o incêndio. E a gente foi tentar entender o que aconteceu. E aí, nós viemos conferir a história. Eu estou aqui no setor Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, na rua J11. Aqui próximo, logo ali, fica a unidade de saúde. Já aqui do lado, fica o parque da criança, fica a pista de caminhada. E lá do outro lado, o Isaiu dos Santos vai mostrar para vocês, fica o colégio militar. Colégio Estadual da Polícia Militar, aqui no Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. E fica também isso aqui. Um carro foi carbonizado na noite desta quarta-feira. Ao que tudo indica, o rapaz teria efetuado a compra desse veículo aí, ó, há mais de ano. Um Honda Civic, daqueles do modelo antigo. E aí ele comprou o carro e começou a ficar de rolê no carro. Começou a passear. Um rapaz trabalhador pagou 12 mil reais no carro. Só que quando ele passeava, alguns meses atrás, o motor do veículo, que agora está nesse estado aqui, ó, ele fundiu. E o rapaz ligou para quem tinha vendido para ele e falou, ó, o motor do carro fundiu. Mal comecei a andar no carro, o motor fundiu. Aí o cara que vendeu falou assim, ó, meu amigo, você comprou carro velho. Você comprou um carro no valor de 12 mil. Eu não tenho como te ajudar a arrumar esse carro, não. E aí o rapaz teve que arrumar sozinho o motor do veículo. Gastou 6 mil reais. 50% do valor que ele pagou no carro. E aí o tempo foi passando. O rapaz foi e pediu para que o veículo fosse transferido. Quando ele comprou, ele não fez a transferência do carro e também quem vendeu não fez o comunicado de venda. E nesse meio tempo, quem vendeu foi para fora do país. E aí o rapaz pediu, ó, preciso transferir o carro para o meu nome. Ele falou, ah, vou ver. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Olha só, como é que parte do capô ficou, ó, retorceu e veio parar aqui. E nesse enrola, enrola, o rapaz que comprou o carro foi perdendo a paciência. Perdendo a paciência, aquela coisa toda, quando, na quarta-feira, ele resolveu dar um rolé no carro. Resolveu passear durante a noite aqui no Anções Paraíso. Foi quando o carro, neste local, novamente deu problema. Ao que tudo indica, novamente o motor fundiu. O rapaz, ao ver aquela cena, ficou revoltado. Pensou ele, vou ter que gastar mais dinheiro nesse carro. O que é que eu vou fazer? E ficou revoltado aqui na rua. Foi quando ele teve uma ideia infeliz. Ele chegou bem ali no banco do passageiro, pegou um isqueiro e colocou fogo no banco. O fogo foi se espalhando. A espuma, como a gente sabe, ela é inflamável. E o fogo foi se espalhando, se espalhando, se espalhando. Quando, de repente, as chamas começaram a ir lá na altura do poste. Os vizinhos aqui ficavam desesperados. E aí foi o que aconteceu. O carro ficou totalmente carbonizado. E o negócio acabou resolvido dessa forma. Nem vendedor, nem comprador tiveram razão. E o rapaz que pagou 12 mil pelo carro e mais 6 mil pra consertar o motor, ficou a pé. Falei com o rapaz que perdeu a cabeça. Eu fiz uma loucura, mas na hora da raiva eu não aguentei não.